Hoje o Jones Artes vai ensinar a fazer um jarro com garrafa pet, vamos precisar de 3 garrafas pet de 2 litros, arroz, cola branca, tinta, pedaço de caixa de leite, fita crepe e aqui vamos aproveitar só essas 3 partes de cima, isso aqui a gente descarta, corta aqui e corta também esse pedacinho aqui, e corta aqui, onde vamos só precisar dessas 3 partes, vamos pegar 2, vamos fazer o encaixe, aqui vamos passar a fita crepe, onde está fazendo o colamento, essa parte, a terceira parte de cima a gente vai colar aqui, mas antes vamos fazer arrebatando aqui em cima, vamos fazer essa colagem aqui com a fita também, com a caixa de leite vamos colar, fazer o fundo dele, aqui com a caixa de leite vamos colar, olhando, a gente vai fechar aqui com a fita crepe, colando, a gente vai fechar aqui com a fita crepe, Agora vamos pegar a cola, passar toda a cola nele, tudo forrado na cola, agora vamos pegar o arroz e forrar a grueira. Pronto, agora vamos levar o sol para depois estar fazendo a pintura dele. Aqui a peça já está seca, agora vamos fazer a pintura. E novamente o sol. E agora já depois de seco, já montado e assim que ficou. Um lindo jarro, muito plático e fácil de fazer. Espero que façam e gostem. E até o próximo vídeo com mais alguma novidade de Andes Artes.